Porra aí sim, saúde da sua moto Porra essa moto aqui Porra aí sim, saúde da sua moto Não sei o moto não velho, a moto Oliveira Então eu queria trocar nada Cala lá, qual é a Oliveira? Foi mal é Pô, ele vai pra cima dos caras de moto, tá ligado? Nem pra parar, pra ele me descer, ele para velho What? Fotaio, mano Na moral, eu vou chamar meu carro aqui Meu carro foda Tô indo de armamento pesado, bavucão Opa Eu tô indo comigo velho Entendeu? Eu tô devendo alguma coisa Ah, aí é foda ficar de insurgente, velho Aí é muito mole É muita viadagem Também acho Vou buscar mal meu carro, né? Opa, acho que vou resolver essa parada do insurgente aí, velho Também Ai, tem um tanque me esperando aí, velho Opa, você falou o quê? Ih, olha lá, morreu Ih, olha lá, morreu Pô, eu nem pensei, tá ligado? Eu pensei em já, porra Porque... Very happy, sir E olha lá, o cara Opa, eu não vou buscar nada não, velho Eu não vou buscar nada não, velho Oxiii Por que não tá aumentado? Não, né Eu já desistia nas motos já, velho Vai tomar no cu, tá? É, eu já desisti faz tempo Moleque, é mais impossibilidade de motos nesse jeito é do que você... Sei lá, velho Só ficar rico na vida real What the fuck? Ai, Ramp, preciso de ajuda Os caras tá aqui em cima aqui do hospital, ó Precisando pegar o helicóptero Tá, eu tô... Precisa não vai pegar o tanque, velho O poto vai demorar um monte de rumo, hein? Ah, que que é isso, moto? Porra, eu já segurei o freio aí nos 10 anos ainda e a porra do... da... da moto ainda bateu ainda, velho Tem um helicóptero aqui, velho É do Oliveira, se pá Quem que tá de helicóptero, velho? Cara, tem uma organização azul que é quase igual ao nosso nome, eu confundi legal, tá? É, amor É igual a nossa cor Se fosse... What? Se fosse negro, nada disso teria acontecido Só marcar uns desses caras aí Tô chegando já aí Vai explodir Ele pegou o helicóptero? Tem um otário de helicóptero, só que eu não sei onde que ele tá Ah, então se ele levantar, né? Por aí não vai conseguir, velho Porque como que ele vai levantar com dois tanques em volta dele agora? Não, ele até que tava de pé, mano Na moral Não Ele levantou, levantou Ele vai lá pegar o amiguinho Ele vai lá pegar o amiguinho Vai, 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 vai Valeu, valeu, valeu Pô, velho, meu primeiro tanque foi destruído muito ridículo, velho Na boa Já ele morreu? Ah, tem ainda... Ah, os dois retardados tá no local Deixaram um amigo deles pra trás, velho Eu vou morrer Nossa, caramba Morreu, olha lá O cara do helicóptero morreu, velho Não aguento Tu lá tá mó pra caralho Deixa que tá mais, eles tão aqui em cima do negócio aqui? Eles tão aqui nesse estacionamento aqui, ó Achei um Boa Vamos Eu vou entrar nessa porra, velho Que cê foda Bora Vai sair de tanque Vou, pô A metralhadora não deixa, velho Será, mano? Não deixa não, velho Não deixa não, velho Não tem manegra dentro do prédio Não tem manegra dentro do prédio Não tem manegra dentro do prédio Ah, me destrui, velho Me destrui, velho Não, meu Deus Isso que é não, velho Não, não, mas o helicóptero não deixa, velho Não, não, não é pra deixar a parte privada, velho Ah, não é pra deixar a parte privada, velho Ah, eu já falei já também, mas quando eu... Não, deixa o bagulho aberto O mano não tá conseguindo entrar Caralho, mano, pode retirar as pessoas tão tremendo toda a minha mira Vai lá, Léo Já pronto, já deixei privada Mas tem um cara aí, velho Véi, porra, que eu tô tomando de bazuca do quê? Caralho, porra, tem um serpente aqui em cima, velho Tem um cara na hora que eu vou se plantar, velho Quem que é o mano ali de helicóptero, hein? Estão entregados com ele Ah, agora ele correu, ó Rebentou meu tanque, filha da puta Sério, ó O helicóptero ali, mano Ninguém tá destruindo o helicóptero, porra É, porque ele tá longe demais, mano Tá dando a volta pra jogar Ah, correu Ô, 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 Léo Ó, fiago Puta que pau Ô, Léo, estrae meu tanque Estrae meu tanque rápido Estrae meu tanque rápido Não tem um que destruir aqui, velho Eu tô sem bala, eu tô sem bala de explosivo, mano Porra, tem um tanque, velho Meu tanque já foi pra vala Ô, então espera aqui, Iago Iago, rápido, 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 gente O Léo tá distante, o Léo tá distante Ah, mano, foi Léo, velho Ah, meu Deus do céu, velho Caiu, padota Meu jogo trava e me que é da sensão Meu Deus Tem dois caras aqui comigo Ai, velho Eu preciso destruir esse tanque agora, velho Caralho, tira no chão É, mano Tem que ser burro, mano Porra Mas não dá, velho Pra destruir o chão, não, cara Olha só Sai daí Fica do lado de um carro Pera aí Pera aí Vai Vai Já era Ai, já fui, já fui, já fui Valeu, 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 valeu Viu, os cara fugiu com tudo, mano? Fica de tanque, não deixa de tanque ser de distrito não, velho Ah, eu tô evitando te passar por cima Caraca, mano, vai ter corte pra caramba esse vídeo, hein Tu tá doceção ou Yaga? Caiu Oita merda Uma bosta, hein, Yaga Mano, como? Ah, onde que esse cara tá que me acertou? Só queria saber onde que ele tá Pegou um bom carro, hein, mano Que? Pegou um bom carro Esse corre pra caralho, mano Eu vou lá pegar o helicóptero Só marca com o tanque aí, velho Deixa o tanque ser de distrito não É, mas Esse cara nem tá aqui, mano Tá lá na ponte que partiu? Me guarda, porra Isso aí O tanque já era? Já Já Ih, o tanque já era Vamos morar Vamos ver se vai errar ali, mano Vai ver mais divertido do que ficar Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo só dar umas umas rodinhas na massa daqui Que não pegaram o carro 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 piratou também, né, velho Só marca um pouquinho só E aí nós vai... Não vai porra disso Não, olha que carro bosta, viu? Não, olha que carro bosta, viu? Não, olha que carro bosta, viu? Eu acabei de chegar aqui no meu... Pra pegar o helicóptero Ali vem o que aconteceu Sumiu O que? O helicóptero do nada explodiu via na minha frente Não era pra pegar Caralho, do nada, velho O helicóptero, bum Aparentemente o helicóptero foi estranho Velho, que aleatório, moleque Ah, a gente tá oculto do radar? Não Não, ainda não Porra, é de gargobob, velho Pega um... Olha lá, olha lá Sai daí, os cara vai te acertar Quem vai me acertar? Olha lá, o cara, o cara de rosa ali, mano Ele tá acertando... Quem passa o helicóptero? Ele tá acertando, mano Não vai dar pra você sair daí Ele vai te acertar também, tá vendo? Ah, vai Ah, eu fiquei com um azeite e com um de jato O jato me pegou O jato me pegou Fique com um azeite e com um de jato Não, não tem nem tempo de me ajeitar pra pegar o cara de rosa, velho Olha lá, ai, meu Deus do céu Vamos forrar ali Vamo fazer rally então? Bora Dá, esses caras vão ficar de jato Eles eram os vados dos próximos de terra no PS3 Então, vou fazer o seguinte Bora mudar de sessão, uma sessão mais vazia Pra gente fazer o nosso rallyzinho Já voltamos Tchau 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 Tchau